Boa noite. A separação dos poderes é uma realidade no Brasil. Existem as funções do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. A ideia desse modelo é que nenhum poder fique centralizado na mão de uma pessoa ou grupo. Mas será que essa divisão está ocorrendo no atual momento do país? Não estaria ocorrendo uma politização das decisões judiciais e uma judicialização da política? Para analisar esse e outros assuntos, o Frente a Frente recebe o advogado e professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Eduardo Carrion. Conversam com o nosso convidado os jornalistas Juliano Tonial, da Rádio Bandeirantes, Nilson Vargas, editor-chefe do jornal Zero Hora, e Andrés Miller, diretor da Agência República. Professor Carrion, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Professor, nós vemos aí o que parece ser um desequilíbrio, talvez, entre os poderes, ou pelo menos uma disputa entre os chefes do Poder Executivo e do Poder Judiciário com o Legislativo mediando, talvez, de certa forma. O senhor me corrija se eu estiver errado na minha avaliação. E o país, cindido politicamente, sempre que um ente do Judiciário, estamos falando aqui da Suprema Corte, toma uma posição a favor de um lado ou de outro, parece que está ferindo as posições contrárias ou favoráveis de um ou de outro grupo político. Eu perguntaria para o senhor, como é que o senhor avalia esse momento atual do país e se há, efetivamente, uma judicialização da política ou uma politização do Judiciário que poderia ser mais grave? Bem, geralmente, nós nos referimos a um possível ativismo judicial para que o telespectador até possa compreender. Na abertura do programa, tu te referias à separação dos poderes, que é uma construção do século XVIII, em especial, do Montesquieu no espírito das leis. Alguns estudos contemporâneos procuram demonstrar que, na realidade, ao invés de nós termos, propriamente, uma teoria da separação entre os poderes, nós temos, na realidade, em Montesquieu, uma teoria da colaboração entre os poderes. Sem entrarem no debate teórico, propriamente dito, se nós observarmos na nossa Constituição de 88, o papel do legislativo não se limita simplesmente à elaboração, à produção da lei. Isso já vinha de antes, um papel mais expandido, que se acelera e se amplifica na Constituição de 88. Eu estou me referindo a funções político-administrativas a serem exercidas pelo Congresso Nacional. Funções de fiscalização do Executivo, funções de responsabilização do Executivo, e funções até mesmo de co-governo. Num certo sentido, também, isto ocorre com o Poder Executivo. O Poder Executivo não se limita simplesmente a administrar ou a produzir políticas públicas. O Poder Executivo legisla, e cada vez mais. Um exemplo são as famigeradas medidas provisórias, que se aviltaram, se transformaram em medidas permanentes. No que se refere ao judiciário? O judiciário, antes de tudo, jurisdiciona. Mas ele não jurisdiciona exclusivamente. O judiciário, num certo sentido, também, edita a norma jurídica. Veja-se o caso das súmulas, em especial das súmulas vinculantes, que é a consolidação de jurisprudência, que praticamente se qualifica ou significa norma genérica e abstrata, a aplicar-se a N hipóteses, a N casos possíveis. Então, o que nós observamos, pelo menos desde meados do século passado, é uma colaboração entre os poderes. Um poder não exerce exclusivamente uma das funções estatais. Não podemos dizer que o poder legislativo exerce exclusivamente a legislação. O poder executivo, exclusivamente a administração. E, finalmente, o poder judiciário, exclusivamente a jurisdição. Não. Todos os poderes legislam, administram e jurisdicionam. Até o executivo jurisdiciona. Por exemplo, a justiça administrativa, que é um âmbito extremamente importante no que se refere à função pública, aos servidores públicos, à justiça administrativa. Que é verdade, não faz coisa julgada, mas resolve muitas das diferenças, ou das dúvidas, ou das controvérsias no plano da administração pública. Professor, esse é o sistema de freios e contrapesos. Exato. Na nossa República, onde um poder evita que o outro ultrapasse a sua atribuição. Agora, nessa época atual, a gente tem visto mesmo o judiciário ser demandado, às vezes até, a princípio, contra a vontade, a decidir questões políticas. É uma realidade premente. A gente vê que, daqui a pouquinho, o judiciário terá que tomar decisões sobre o impeachment. Já avisou que não decide mérito. Mas será que a gente vai escapar disso, desse quadro atual que a gente tem no Brasil hoje, professor? Veja, eu não vejo criticamente ou com ressalvos o ativismo judicial. É verdade que, por vezes, nós temos que fazer a crítica a certos excessos. E seria possível apontar alguns excessos até no processo atual relacionado com a Lava Jato. Mas excessos que não desqualificam o caminho principal. Sim, esse ativismo judicial, num certo sentido, é uma mudança de paradigma em relação ao passado. Consequência de diversos fatores. Um deles, a Constituição de 88. Uma Constituição que depende, em grande parte, ainda, de regulamentação. E, na falta da norma regulamentadora, estou me referindo à legislação infraconstitucional que consiga dar efetividade às normas constitucionais. Na falta de regulamentação, cabe, sim, é uma expectativa até da sociedade que o judiciário circunstancialmente supra, supra, a falta da norma infraconstitucional. Na realidade, o judiciário é um instrumento da Constituição, em especial, o Supremo Tribunal Federal. Então, esse ativismo judicial, ele resulta, em grande parte, de um novo paradigma constitucional. Mas resulta de outros fatores. Por vezes, uma omissão do legislador, uma omissão do administrador. Além disto, um outro elemento, novos paradigmas na reflexão constitucional. A ideia de uma corte, uma corte, eu me refiro ao poder judiciário, de maneira geral, sobretudo um tribunal constitucional como o Supremo Tribunal Federal, em defesa da sociedade, que tem um papel mais ativo, mais efetivo. É um tipo de reflexão que já se colocou no final do século XVIII nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram pioneiros na criação do controle da constitucionalidade das leis. Isto é a possibilidade de declarar uma norma infraconstitucional como inconstitucional, contrária à Constituição. O que se dizia, na época? Que isto aí seria uma interferência do judiciário no poder legislativo. Um esbulho das competências do legislativo. Pois bem, uma obra clássica do final do século XVIII, o federalista, que é uma obra de três publicistas, três homens públicos norte-americanos, o Alexander Hamilton, ele deixa claro que, quando o poder judiciário declara a inconstitucionalidade de uma lei, o poder judiciário, a Corte Suprema, não está se colocando acima do legislativo. O que está ocorrendo é que o poder judiciário é um mero instrumento da Constituição. Esta, sim, que está acima dos três poderes, na medida em que ela regulamenta a própria atividade e as próprias prerrogativas dos três poderes. Esse debate, que é do final do século XVIII, ele pode ser reposto na atualidade. Quando o poder judiciário, Supremo Tribunal Federal, ele assume um papel mais ativo no sentido de dar concretude à Constituição em defesa da cidadania e dos princípios constitucionais, ele não está se superpondo ao poder executivo ou ao poder legislativo. Ele está sendo um mero instrumento da Constituição que é a expressão da vontade geral, a expressão estrutural da vontade geral, que prevalece com relação à expressão conjuntural da vontade geral. Isto é, a expressão conjuntural da vontade geral se expressa na legislação ordinária. A expressão estrutural da vontade geral, da sociedade, se expressa na norma constitucional. Mas, professor, trazendo um pouco para episódios recentes, assim, que estão diretamente ligados ao debate do impeachment. Um ministro do Supremo determina que um presidente da Câmara tem que abrir um processo de impeachment contra o vice-presidente, decisão que esse presidente da Câmara tinha tomado no sentido contrário anteriormente. Um ministro da República, do Executivo, representando a presidente na comissão do impeachment, sugere, deixa praticamente claro, explícito, que, dependendo da decisão, se a decisão final sobre o impeachment for desfavorável à presidente, esse assunto será levado ao Supremo. O ministro do Supremo decide que o Poder Executivo não pode nomear um ministro. Quer dizer, tem um triângulo político, vamos dizer assim aí. Isso é objeto, deve ser objeto de preocupação ou isso é um exercício de um ambiente democrático, dessa porosidade entre os poderes que, de alguma forma, o senhor está se referindo? Sim, os três exemplos que tu apontas são exemplos críticos, que realmente dão margem a dúvidas e a críticas legítimas. Peguemos o caso do procedimento de crime de responsabilidade. Ele tem uma natureza jurídico-criminal. Não tem a mesma natureza de um crime comum. Sim, a soberania do poder legislativo. Não pode o Supremo Tribunal Federal interferir no mérito da decisão do legislativo, onde há duas fases. Primeiro, na Câmara dos Deputados. Segundo, no Senado Federal. A única coisa que, eventualmente, o Supremo poderia fiscalizar seria o cumprimento das formalidades constitucionais. Professor, nem mesmo... Mas sem entrar no mérito. Nem mesmo se o mérito disser respeito à tipificação do crime de responsabilidade. Porque, por exemplo, nós estamos vendo que a Câmara vai fazer um julgamento político e dificilmente alguém muda de lado, diante do que a gente já viu. Não adianta, às vezes, pelo que dá a impressão, fazerem defesas técnicas contra pessoas que não estão dispostas a ouvir, porque já tem posição política com relação ao que vão decidir. Agora, se, por exemplo, o Supremo entender que não houve crime de responsabilidade, ele pode decidir que não era a causa de impeachment? Seria uma decisão sobre o mérito do crime de responsabilidade da pedalada. Os deputados, nesse caso, são como julgadores num tribunal do júri e podem decidir com liberdade. No meu entender, o Supremo concluir, hipoteticamente, que o enquadramento feito pelo Senado Federal, que tem a responsabilidade do julgamento final, com relação a este ou aquele governante, teria sido equivocado, no meu entender, o Supremo não poderia entrar no mérito desta decisão. Por isso mesmo é que se diz que o procedimento de crime de responsabilidade, o impeachment, tem uma natureza híbrida, jurídico-criminal. E a Constituição, ela tem certas cautelas. A exigência de um quórum qualificado, de dois terços dos membros de cada uma das casas, da Câmara dos Deputados, para autorizar o procedimento de crime de responsabilidade, e no Senado Federal, que tem a incumbência final de julgamento por crime de responsabilidade. Sim, não poderia o Supremo ir além do exame estrito das formalidades. Das regras do jogo. Das regras do jogo. Das regras constitucionais do jogo. Realce-se. Mas não no mérito. Mesmo que se entenda que houve excesso na decisão do Senado Federal. Não poderia o Supremo entrar no mérito, no meu entender. Mesmo que o Senado tipifique como crime de responsabilidade aquilo que, na letra fria da lei, na jurisprudência, não vem aceito como tal. É. O grande problema do artigo constitucional, que é o artigo 85, que capitula as hipóteses de crime de responsabilidade, mas também a Lei 1079, de 1950, é que os crimes de responsabilidade elencados, em grandes categorias, mesmo em cada uma das categorias há uma especificação maior, ainda são muito genéricos. Improbidade na administração. Então, são hipóteses extremamente genéricas. É diferente do código penal de um crime comum. Por vezes, há uma maior precisão do que seria crime de responsabilidade. daí a particularidade, a peculiaridade do crime de responsabilidade. Há uma certa generalidade. E há uma face mais propriamente política do que jurídica. Há uma face dupla, jurídica e política. Mas, por vezes, a face política, ela até pode, eventualmente, se impor à face jurídica. Nesse contexto em que existe margem para uma interpretação política, é justo dizer que o impeachment é golpe? Veja, antes de tudo, eu vou deixar claro o meu posicionamento nesse momento. Eu não, por um lado, eu não percebo ainda, ainda, elementos suficientes para responsabilização por crime de responsabilidade da presidente da república. Eu até chamo a atenção que uma das previsões é a omissão. Mas tem que, tem que haver uma relação de causa e efeito para configurar a omissão. De duas, uma, ou a presidenta estava ao par do que ocorria, atos de ilegalidade com a corrupção, e foi omissa, aí seria um crime de responsabilidade. Ou ela não sabia e, num certo sentido, foi incompetente. Então, em benefício do réu, eu digo, até esse momento, a hipótese que eu posso trabalhar é da incompetência, não da omissão criminosa, no sentido, uma omissão que levaria ao crime de responsabilidade. Sim. Então... se bem que não é o objeto do impeachment, né? Sim, a omissão. Há outros motivos. E há um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, que é mais amplo. É verdade. No momento, o fulcro, o centro, é com relação a... As pedaladas fiscais. As pedaladas fiscais. Não me parece que haja ainda a comprovação efetiva de um crime de responsabilidade. Não há elementos ainda suficientes. Relações de causa e efeito. Mas, o procedimento de impeachment é um procedimento previsto constitucionalmente. É uma situação de excepcionalidade. Não pode ser considerado análogo à chamada responsabilidade política própria de um sistema parlamentarista, em que pode se afastar o primeiro-ministro através da aprovação de um voto de censura ou uma moção de desconfiança por discordância com a sua política social, a sua política econômica, a sua política externa. Eu até mesmo avançaria uma outra hipótese. Me parece que hoje as forças de oposição elas focam em grande parte no crime de responsabilidade que talvez seja uma maneira de paralisar ou uma tentativa de paralisar o avanço da Lava Jato. Em outros termos, dar um, digamos, dar uma resposta momentânea à sociedade, responsabilizando a presidenta por crime de responsabilidade para arrefecer as mobilizações sociais e, com isso, haver um grande acordão entre as elites políticas quando um momento é um momento histórico crucial para nós revermos os paradigmas da nossa política. No meu entender, nós temos que afastar a classe política que hoje nos governa. Nós temos que renovar a nossa vida política e os paradigmas e aproveitarmos esse elan social que há de parte a parte, essa força que vem de baixo para redirecionarmos o nosso sistema político. Mas, professor, por maior mérito que tenha toda essa discussão e isso parece até uma unanimidade na sociedade, não existe essa questão muito formal que restringe todo esse processo de impeachment que ainda está na comissão, que vai para a Câmara, que vai para o Senado. Há discussão específica das pedaladas, aí não seria um desvirtuamento do mérito e aí poderia incorrer naquela discussão que o Supremo poderia dizer redirecionar, reencaminhar para os trilhos do... Este é um processo de impeachment cujo objeto é A, B e C, não é D, não é E, não é competência, não é incompetência, não é corrupção, enfim, é uma discussão formal, mas é uma discussão, vamos dizer assim, que tende a ser, talvez, o último capítulo dessa novela. Não, é verdade, e nisso aí o Supremo teria um papel significativo, de colocar, num certo sentido, nos parâmetros constitucionais, sobretudo constitucionais, mas também legais, o procedimento. E voltando à questão das pedaladas, pedaladas orçamentárias, pedaladas fiscais, eu até diria o seguinte, se nós formos cumprir a risca, a lei 1079, de 1950, eu acho que sobrariam poucos prefeitos, ou poucos governadores. Não me parece ser um motivo suficiente, para afastar um presidente, só por isso. Porque nós temos que entender, seja um presidente, seja um governador, seja um prefeito, que afinal, foram eleitos pelo voto popular. Bem, se o processo eleitoral ficou contaminado pela publicidade eleitoral, e eu sou um dos primeiros críticos, já há uns 10 ou 15 anos eu critico no que foi transformada as nossas campanhas eleitorais, em que o cidadão, o eleitor, é tratado como um incapaz, em que a informação é manipulada. Houve uma despolitização da política por parte do marketing eleitoral. Bem, sim, reconheço que o marketing eleitoral favoreceu a vitória da atual presidente, assim como favoreceu a campanha dos seus opositores. Porque, se eu levar as últimas consequências, eu volto a Adão e Eva. Então, partindo do que nós temos, as pedaladas fiscais, não me parecem ser um motivo suficiente para afastar alguém eleito pelo voto popular. Seja um presidente, seja um governador, seja um prefeito. Mas há outros elementos que têm surgido. Talvez ainda não se tenha comprovado uma relação de causa e efeito. Nós tínhamos que ter um mínimo de seriedade. Isso do ponto de vista jurídico. E do ponto de vista político, eu volto a insistir. Eu acho que nós temos que ir a fundo com relação a essas denúncias que atingem a classe política como um todo. Salvo algumas exceções. Eu diria exceções. Atinge a classe política. O nosso jogo político é contaminado de imperfeições e de corrupção. E quando se faz a crítica à corrupção, isso não é simplesmente por moralismo. E depois, não foi simplesmente uma bandeira da direita no passado. Inúmeros regimes contemporâneos foram derrubados, tendo como eixo o combate à corrupção. Bem, mas o custo social é enorme. Para mim, os aspectos morais e éticos são prioritários. Eu acho que a corrupção atinge as bases do contrato social. Quando eu me refiro ao contrato social, no sentido simbólico, aquilo que nos une como nacionalidade, como sociedade. aquilo que nos faz acreditar num projeto de nacionalidade e de nação. Pois bem, as consequências éticas e morais da corrupção são danosas. Mas como o discurso ético e moral hoje não tem muito mais impacto, então eu sempre alerto para os aspectos sociais e econômicos. Hoje, a nossa carga tributária é em torno de 36% do PIB. Talvez nós pudéssemos reduzir essa carga tributária em torno de um terço. Seriam algumas centenas, centenas de bilhões de dólares girando riqueza no país. Recursos estes, não para gastos suntuários, nem para deslocarem para paraísos fiscais. Então, a corrupção é danosa do ponto de vista ética e moral, mas é danosa também do ponto de vista econômico e social. Professor, permite, mais cedo o senhor falou que não vê de forma grave ou crítica a questão do ativismo, do judiciário, etc. Por outro lado, nós temos no Brasil uma questão que é um cenário que é muito complexo. Recentemente, nós tivemos a questão do Mensalão, por exemplo, em que o Joaquim Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa, ele foi alçado por alguns à condição de ídolo, de herói, como se finalmente alguém estivesse fazendo justiça e, por outro lado, os críticos daquele processo tentavam justamente desqualificar a trajetória do ministro Joaquim Barbosa. Agora, recentemente, também ocorre o mesmo processo com o juiz Sérgio Moro. O senhor não teme que nesse processo o resultado disso acabe sendo um descrédito do próprio sistema judiciário como um todo, no sentido de que, enfim, nós teremos juízes a serviço de partidos, ideologias, etc? Não, eu não creio. Veja, eu examino a conjuntura de forma otimista e positiva. O que que nós estamos vivenciando? Talvez, pela primeira vez, o desnudamento nas suas raízes das nossas deformidades, das nossas mazelas. Algo que sempre era reclamado pelo então senador Pedro Simón. Não basta nós responsabilizarmos os corruptos, mas também os corruptores. Nós chegamos às empreiteiras, né? Que são um dos eixos da nossa economia. A responsabilização de dirigentes de empreiteiras. O desnudamento da nossa realidade, do submundo da nossa política, da criminalidade existente na nossa política. Isso abre perspectivas de futuro. A partir desse desnudamento, nós temos que criar mecanismos mais intensos de fiscalização e de responsabilização. É uma tarefa longa e penosa, não há dúvida, mas que podemos seguramente avançar. E nesse processo, algumas instituições, elas têm se fortalecido e se legitimado. Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário. É verdade que pontualmente, Poder Executivo e Poder Legislativo estão fragilizados ou deslegitimados. Mas isto é um momento dentro de um processo. em que nós estamos em contrapartida, fortalecendo outras instituições, o que abre uma perspectiva de revigoramento das instituições tradicionais do exercício da política, que é o Legislativo e o Executivo. Então, não podemos ficar muito presos ao cenário imediato, mas pensarmos no longo prazo. Nós estamos num momento histórico, talvez inédito, que pela primeira vez nós estamos chegando aos corruptores, mas aos grandes corruptores. Não aquele corruptor num município, lá uma pequena empresa que nós sabemos que existe. Nós estamos chegando aos grandes corruptores do país. E as empreiteiras são um dos eixos da corrupção institucionalizada no país. Sr. Carrion, eu tenho que pedir licença. Frente a Frente vai a um breve intervalo, já voltamos. Frente a Frente está de volta hoje conversando com o professor de Direito Constitucional, Eduardo Carrion, Nilson, tem uma pergunta engatilhada. Então, a gente terminou o bloco falando do juiz Sérgio Moro e eu queria continuar nesse personagem que rende alguns programas. A verdade é que, pelo protagonismo que ele assumiu, alguns movimentos que ele fez, principalmente os mais recentes, colocaram até em discussão a intenção, uma eventual intenção escondida da conduta dele. Eu nem sei se isso é o mais relevante. Me chamou mais atenção, por exemplo, quando ele fez uma nota oficial agradecendo ao povo pelo apoio que recebeu nas manifestações de 13 de março ou dias depois quando ele fez uma nota oficial dizendo que era dever do judiciário informar as pessoas o que os políticos fazem nas sombras ou mesmo quando ele vazou a gravação da presidente com o ex-presidente. Existe um limite? Existe algum indicador, algum sinal amarelo que pode, inclusive, comprometer até a postura dele com o magistrado nas decisões de rotina que ele toma na Lava Jato? Ele teria avançado esse limite? Num certo sentido, nas tuas observações, já está a resposta. Eu falaria em sinal vermelho, não só em sinal amarelo. O juiz deve falar exclusivamente nos autos. Outra coisa é o presidente de um tribunal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, eventualmente esclarecer para a opinião pública com relação ao trabalho que vem sendo realizado pelo Supremo de forma genérica. Mas o juiz deve falar nos autos. E sim, houve excessos por vezes. não cabia ele manifestar-se ou responder à opinião pública. Houve excesso também, no meu entender, no que se refere à condução coercitiva do ex-presidente. Não havia a mínima justificativa para tal. Houve excesso da mesma forma nas interceptações telefônicas feitas que envolveram a presidenta Dilma. Deveria interromper e pedir autorização do Supremo. Pior ainda, a divulgação pública depois que tinha sido suspensa a interceptação telefônica. Houve erros em que muitas vezes são aproveitados para desqualificarem o trabalho deste ou daquele magistrado. Então, temos que ter a necessária isenção na abordagem dos nossos episódios. É possível apontar alguns excessos, aqui o acolá, como eventualmente de ministros do Supremo. Bem, mas esses excessos, no meu entender, não estão desqualificando, não podem desqualificar o principal, que é o prosseguimento e o andamento da Lava Jato. E eu chamo a atenção do seguinte, nós temos que decodificar o cenário atual, não é? Muitas vezes, certas palavras que são utilizadas já é pensando no futuro, hipoteticamente, pós-impeachment. como rearticular as forças governistas no futuro. Quando se utiliza a ideia de golpe, o que me parece inapropriado, indevido e excessiva essa expressão, é uma tentativa já de preparar o campo para o futuro. Se eventualmente chegarmos ao reconhecimento do crime de responsabilidade da presidente e o seu afastamento, já o canto estará preparado para denunciar como uma decisão política e que, portanto, teria sido um golpe de novo estilo. Então, todo discurso político que é feito hoje tem que ser decodificado em função dos interesses deste ou daquele grupo. Não podem ser tomados como matéria bruta. nesse cuidado o analista precisa ter. Nesse sentido, professor, em relação ao futuro muito próximo, cresceu essa semana, principalmente dentro do PMDB. O PMDB vem propondo a realização de uma nova eleição geral, aproveitando as eleições agora de outubro, eleições municipais, uma nova eleição geral no país. Como é que o senhor avalia essa proposta e essa possibilidade nessa conjuntura política? Vejo, para responder objetivamente essa questão, antes de tudo, parece-me, é a minha avaliação, que o governo Dilma, o governo do PT de maneira geral, está a comprometer o ideário de esquerda. Em maio de 2003, maio de 2003, eu participei num encontro. Fui convidado em função de um artigo que eu tinha redigido, que foi publicado numa revista estrangeira e acharam interessante e me pediram para falar sobre o artigo. Foi um encontro da esquerda internacional em Montevideo, organizado pelo Partido Comunista Uruguai. Fui convidado como intelectual e tive a oportunidade de falar sobre a conjuntura nacional. Em maio de 2003, eu já fazia as críticas ao governo Lula. No meu entender, o ideário já estava comprometido. Era a minha avaliação em maio de 2003, mas eu não pensava que haveria essa corrupção sistêmica e sistematizada. Isso sim, é conspiração contra o ideário de esquerda. Então, qual a minha avaliação hoje? hoje, daqui para frente, o projeto de esquerda, no meu entender, infelizmente, está comprometido. Haverá uma hegemonia liberal-conservadora daqui para frente. Durante uma ou duas décadas, uma hegemonia liberal-conservadora, que é a nossa tradição histórica do liberal-conservadorismo no Brasil. Nunca tivemos um liberalismo democrático ao estilo europeu. no rescaldo das grandes revoluções inglesa, francesa na Europa e norte-americana no Novo Mundo. Nunca tivemos um liberalismo de marca progressista, para não dizer revolucionária, como foi na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. O nosso liberalismo, e há inúmeros estudos nesse sentido, de historiadores, cientistas políticos, é um liberal-conservadorismo. ele será reavivado, ele será fortalecido. Bem, mas me parece que é uma alternativa razoável, talvez possível, um processo de eleições para a presidência da República. política. Isto é, a renúncia do presidente e da vice, da presidenta e do vice-presidente. É uma proposta que está surgindo. Eleições gerais enfrentam alguns problemas, inclusive no plano constitucional e jurídico, porque, a rigor, eleições gerais poderiam significar uma cassação parcial de mandato, porque o mandato é de quatro anos, ele seria interrompido. Do ponto de vista constitucional, nós enfrentaríamos esse embaraço. Eu me recordo que, em meados de janeiro deste ano, numa, em uma das emissoras de rádio aqui da capital, na Rádio Bandeirantes, por duas vezes, naquele momento, e veja, independentemente de preferências partidárias ou governamentais, mas tentando olhar para a institucionalidade, eu apresentei uma sugestão, que seria a seguinte, a presidente Dilma se afastar do PT, e compor em face da situação crítica, um ministério de pessoas legitimadas perante a sociedade, inquestionáveis, independentemente de partidos, reconhecidas, não só pela sua moralidade, mas pela sua competência. E, deixar claro, farei um governo de transição, reconheço os erros cometidos, foram muitos, mas apenas administrarei a transição, para que tenhamos, aí sim, em 2018, eleições presidenciais, que significam um novo patamar para o país. Mas o timing para isto era janeiro, já em fevereiro, isto já se tornou inviável, o que ocorreu? Houve uma mudança ministerial que foi mais do mesmo, aprofundando aqueles traços mais perversos do atual governo. Foi uma barganha de espaços na administração. Fez exatamente o inverso, em vez de fazer um aceno para a sociedade, numa perspectiva de renovação, de recomposição do quadro político, foi a caminhada em direção ao inferno. Hoje, a própria oposição, ela não se vê suficientemente legitimada, e aquele desabafo que um dos ministros do Supremo... Ministro Barroso. O ministro Barroso, que eu até conheço pessoalmente, participamos até em eventos, em painéis, conjuntamente, disse, num desabafo, mas com razão, aquilo que qualquer um de nós pode dizer, mostra que a oposição também não tem crédito e legitimidade. A oposição está envolvida em corrupção. O que nós precisamos é mudar essa elite política em grande parte. Então, eleições gerais poderiam ser um instrumento para tal, mas como administrarem? Então, nós estamos numa situação muito complexa, não é? Professor, essa própria declaração do ministro Luiz Roberto Barroso de que tirar do governo um para botar quem, a falta de alternativas, ela tem sido, de certa forma, um pouco do argumento de defesa do governo. Desde o princípio da Lava Jato, quando começaram a aparecer denúncias, o próprio Eduardo Cunha, enfim, tirar Dilma, que se diz incólume à corrupção para colocar outros já denunciados, já investigados, justifica o impeachment do governo, se tem levantado essa questão, né? Está havendo essa demonstração do ministro Barroso. Seria uma politização do Supremo? Por exemplo, quando o presidente, quando o juiz Moro decidiu divulgar as escutas telefônicas, o que se mostrava era o medo de que o caso fosse ao Supremo por arrasto em função da prerrogativa de foro do Lula. O Supremo é indicado por presidentes da República, né? Nós tivemos aí dois mandatos de Lula, mas um da Dilma, a maior parte do Supremo é indicado pelo governo do PT. Esse discurso, por exemplo, do ministro Barroso, indica que o Supremo está politizado e é um ambiente mais seguro para o PT do que deveria ser? Veja, eu não teria críticas ao conteúdo do que ele disse, mas censuraria o fato de ele ter dito. Realmente, não me parece que um ministro do Supremo, mesmo que fora do exercício da sua jurisdição, mas num encontro com estudantes, com empresários, com intelectuais, não importa, num cenário público, numa situação tão crítica em que ele é membro de um órgão que tem a jurisdição, que ele se manifeste de forma tão sincera por um lado, mas que não cabe, me parece, a um membro do Poder Judiciário. De qualquer forma, esse desabafo que ocorreu revela em grande parte a nossa situação política. Então, sim, há um aspecto positivo em que nós estamos desnudando a nossa realidade política, o que é a nossa vida política. Sabia-se disso, muitos de nós sabíamos disso, mas não estava estampado para a sociedade. E sabíamos também que continuar desta forma não iríamos muito longe, como não fomos. Então, é um momento que nós temos que repensar as nossas práticas políticas, a nossa vida política. Isto que faltou, talvez, na Itália, na operação Mãos Limpas, a própria classe política impossibilitou que o processo se aprofundasse. Isto não dependia só do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não poderia ir até o fim desse processo. Cabia também a classe política. Ela, num certo sentido, frustrou a continuidade, a renovação da vida política italiana. E aí surgiu uma liderança como a do Berlusconi. Mas, mesmo assim, apesar de tudo, a Estália avançou. Avançou significativamente em termos institucionais e políticos. levando em conta esse aprendizado, o próprio aprendizado italiano em alguns outros países, nós temos aqui as últimas consequências. É um pouco aquele momento do mea culpa ou da confissão para depois nós termos resgatado os nossos pecados. Chegarmos à salvação. Antes da salvação, o mea culpa. É um momento do mea culpa, usando uma linguagem um pouco teológica ou religiosa. O senhor acha que com o final desse governo, se acontecer o impeachment, a Lava Jato também se encaminha para o seu final? Ou ela vai ter uma sequência livre e desimpedida, como parece estar tendo? A expectativa de boa parte da elite política é centralizar no impeachment para dar uma satisfação à opinião pública, arrefecer as grandes mobilizações e tentar encerrar ou desacelerar a Lava Jato. Mas não sei até que ponto conseguirão chegar a tanto. Porque hoje, Polícia Federal, Ministério Público e o próprio Poder Judiciário têm uma experiência, uma autonomia e uma responsabilidade maiores, por circunstâncias por circunstâncias até conjunturais do que tinham no passado, provavelmente. Então, a expectativa, a esperança é que a Lava Jato não se interrompa mesmo se vem a ocorrer um procedimento de crime de responsabilidade. Agora, professor, nesse sentido, então, o senhor falou antes a importância de que os atos de corrupção estão estampados ou foram estampados e quem faz isso, eu vou citar aqui o trabalho da imprensa. Quem é responsável por isso no Brasil? É uma instituição importante que é a imprensa. Nós todos aqui trabalhamos com isso. Nesse sentido, como é que o senhor avalia o papel da imprensa para evitar esse fato que o Juliano citou, a possibilidade de a operação Lava Jato ela acabar sendo encaixotada, digamos assim, depois de um eventual processo de impeachment? Dois reconhecimentos que eu faria, que foi talvez um ato falho meu, que eu sempre tenho ressaltado, é o papel da imprensa e o papel da sociedade. A imprensa, nas últimas décadas no Brasil, desenvolveu um trabalho extremamente importante do jornalismo investigativo. E quando eu falo em imprensa, falo em meios de comunicação de maneira geral. A imprensa escrita, a imprensa televisionada, radiofônica, a imprensa também nas redes sociais, né? O trabalho importante, investigativo, é verdade que há setores dos meios de comunicação que são até remunerados por esse ou aquele poder, né? partidos políticos, administrações municipais, estaduais ou a própria administração federal que remuneram homens de comunicação para muitas vezes fazerem até uma mídia claramente tendenciosa, né? Bem, então, de maneira geral, né? Eu estou falando da grande imprensa, né? Aqueles jornais, aqueles canais. Na grande e na pequena também. É, também a pequena muitas vezes, né? Que estão analisando com muita seriedade, talvez por vezes com um pouco de paixão, mas isso faz parte, né? Do métier, mas grosso modo estão colaborando muito para alertarem a sociedade, esclarecerem a sociedade. E, por outro lado, a própria sociedade, que cresceu em consciência, né? Em questionamento. A gente vê muitas vezes o trabalho de reportagem nessas manifestações para mim, sinceramente, tem me surpreendido quando interpelam alguém, por exemplo, uma televisão, um canal de televisão ou através de uma rádio, perguntam e tu vês um raciocínio, assim, muito bem construído de quem responde. Tu vê o raciocínio de uma pessoa consciente e atenta com a situação nacional. Agora, nós vivemos um momento de tensão, de crispação, né? em que, muitas vezes, as discussões são intensas nas famílias, em círculos de amigos, círculos profissionais e excessos. Há excessos, né? O que mostra um certo déficit, né? De cidadania. Porque nós estamos, nós fomos muito acostumados a sucessivos regimes autoritários, né? uma ditadura militar muito recente, em que nós perdemos o exercício da cidadania. Então, reaprender tudo isto é custoso, mas, realmente, por vezes, há excessos, né? Que conspiram contra o processo civilizatório, né? Nós estamos, digamos, no processo civilizatório, com os episódios que estamos vivenciando. Estamos desnudando as nossas imperfeições. O presidente americano Obama disse que o Brasil tem instituições já bem maduras e é capaz de superar esse momento. A gente vê também crescer no Brasil aí defesa de movimentos que, até pouco tempo atrás, eram considerados extremos, que não se queria no Brasil. Quer dizer, o senhor teme um retrocesso na nossa democracia ou acredita que isso, ao contrário, só vai fortalecer o nosso modelo desejado? Eu, sinceramente, eu não vejo risco de retrocesso institucional. Eu acho que nós estamos fortalecendo as nossas instituições de maneira geral. É verdade que, pontualmente, legislativo e executivo estão parcialmente deslegitimados, mas há razões para isto, esse desnudamento da corrupção. Mas, se fortalecendo as instituições, eu já tinha referido isto, como Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário, os meios de comunicação estão cada vez mais legitimados, a própria sociedade mais atenta. O fato é que a troca pela troca de governo pode não resolver o problema brasileiro. Mas a troca pela troca com um sistema de freios bem planejado, bem trabalhado, com as instituições funcionando, pode sim colocar o Brasil num novo caminho. Mas tem, mas de certa forma, alguma coisa que o senhor referiu há pouco. A gente está numa situação em que a gente olha no retrovisor, vê lá no governo um grupo que já existe um consenso que é muito problemático. olha de binóculo para frente e vê uma oposição que também é meio que a troca dos seis por meia dúzia. Onde é que está esse oxigênio da sociedade? Ok, tem um sistema funcionando, tem instituições, mas onde é que está o oxigênio que a sociedade precisa para dar essa virada no país? Está na universidade, está mesmo nos partidos, em quem é minoritário nos partidos, está nas organizações sociais, onde é que está esse caminho? Vejam, este caminho do futuro ou do novo está presente no cotidiano da vida política de hoje, nas manifestações, nas movimentações, nas críticas, nas interpelações. Agora, talvez seja um instrumento positivo no sentido de avançarmos realmente a ideia de novas eleições presidenciais. A renúncia da presidência e da vice-presidência. Eleições gerais enfrenta alguns óbvices, porque significaria, num certo sentido, a antecipação do mandato parlamentar, a não ser que todos renunciassem. Queria saber qual deputado votaria por isso. Pois é. A presidente Dilma já disse que só aceitaria essa hipótese no caso de o parlamento também entregar os cargos. É, se houvesse uma elite política com desprendimento, num momento crítico como este, eleições gerais poderiam significar um reforço do contrato social, esse contrato social simbólico, entre elite política e cidadania. Eleições de 45 dias, nos Estados Unidos está com um processo eleitoral que vai levar um ano. são capazes de dissecar os seus candidatos. Aqui no Brasil, em 45 dias, vamos renovar a nossa política. Fica difícil para o eleitor também, não é, professor? E veja-se que, nos Estados Unidos, nós estamos apenas naquele momento das primárias. a indicação dos candidatos dos partidos. Vejam a riqueza do processo norte-americano, né? Em que há um amadurecimento longo, de meses, depois é que haverá efetivamente a disputa entre os candidatos presidenciais. Aqui não. Aqui no nosso processo, quem escolhe os candidatos são as oligarquias partidárias. e o processo político-eleitoral é contaminado pelo marketing eleitoral. E eu afirmo categoricamente, o marketing eleitoral, nas últimas décadas, despolitizou a política no Brasil. Transformou a política em algo desnaturado, num certo sentido. Você põe uma música fantástica e o deputado passa a ser querido. É impressionante, mas esses são os efeitos da campanha. Agora, professor, em relação a um possível impeachment, ou não, enfim, mas um cenário de curto prazo, essa sua proposta que o senhor falou, que lá em janeiro poderia ter sido uma proposta boa de um governo de consenso, de notórios, não seria talvez uma alternativa para o caso de impeachment também? É que, neste momento, eu acho que a presidenta perdeu o time. Hoje, a oposição está, digamos, envolvida com o projeto do crime de responsabilidade, acharia que essa proposta da presidenta, se viabilizasse, seria um recuo tático? Mas mesmo no caso do impeachment... Não seria compreendido e seria criticado. Sim, mas mesmo no caso do impeachment, professor, não poderia ser aplicado mesmo com a saída da presidenta? Impeachment da chapa, no caso. Exato. Sim. Uma solução... O crime de responsabilidade com relação à presidenta e ao vice-presidente? Sim. Foi depositado na Câmara dos Deputados um pedido de crime de responsabilidade com relação ao vice-presidente. Sim. E creio que houve uma decisão hoje do ministro Marco Aurélio de Mello no sentido de dar prosseguimento. É um custo muito elevado um crime, digamos, um procedimento de crime de responsabilidade. Essa ideia que foi levantada em janeiro seria uma ideia, digamos, que, no meu entender, faria avançar, daria uma trégua à disputa, distensionaria o ambiente, mas o governo assumindo a ideia de um governo de transição em um ministério composto por pessoas insuspeitas, irreconhecidas, ilegitimadas perante a sociedade. É que aí que está o problema. Governo de transição significa passagem do bastão. E o governo não quer isso. De certa forma, é reconhecer a derrota. E é melhor para o governo atual sair como mártir de uma injustiça do que sair através de uma renúncia ou promovendo um governo de transição. É melhor não ser estadista politicamente numa hora dessa, é o que parece, infelizmente. É, e nesse sentido eu alertaria os telespectadores que hoje não pode se tomar o discurso que é feito como matéria-prima. Tem que se decodificar o discurso. O discurso hoje, seja da situação, seja dos governistas, seja da oposição, já é um discurso preparando o próximo cenário. Quando eu falo, por exemplo, em golpe em relação ao crime de responsabilidade, e já deixei clara a minha posição, acho que ainda não há elementos suficientes para tal, mas quando se se cria, desqualifica o procedimento de crime de responsabilidade como golpe, já é preparando o cenário futuro. Professor Caillon, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Agradeço também muito a presença dos colegas de bancada. Agradeço como sempre muito a sua audiência. Uma boa noite, até a próxima. Agradeço também. Agradeço a Frente a Frente. Agradeço a Frente a Frente. Agora,